Alô amiga, alô amigo, o assunto de hoje é duro, é espinhoso, mas é necessário. Degaze e os funcionários que aguardam a liberação do porte de arma para além do trabalho, para as ruas, para o dia a dia, para a casa e também um adicional pelo trabalho realizado. Degaze, e tenho amigos lá, é um lugar que ainda está longe de ser um lugar adequado para abrigar os menores infratores e também não apresenta condições de trabalho ideais para quem está lá. Tudo no Degaze tem de melhorar, a começar pela segurança de quem lá trabalha. Por isso eu sou completamente a favor do funcionário do Degaze estar armado para proteger sua vida e proteger suas famílias. Quantos são ameaçados de morte? Quantos morrem no caminho do trabalho, na volta dele? E são treinados para isso, são agentes de segurança pública. Nada mais adequado do que gente que tem habilitação, estar protegendo sua vida e de seus familiares com o porte de arma. Um desejo meu, que é da sociedade carioca e fluminense, de que tudo melhore no Degaze para ontem. E está falado.